Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do rodapé no seu checkout da YAMP. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da YAMP. Então já aqui no site yampp.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Com isso seremos redirecionados para o painel de controle do YAMP. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos no botão chamado Checkout. Então basta clicar. Seremos então redirecionados pra página de personalização do checkout. E o que nós vamos fazer? Logo acima vai ter o texto de personalizar e abaixo vai ter o menu. E aqui no menu nós vamos na opção segunda, escrito Rodapé. Então basta clicar. E na opção de Rodapé, para alterarmos a cor, basta logo no começo da página vai ter o campo de cores. E aqui vai ter duas opções, cor do rodapé e cor do texto. E a cor do rodapé então seria a cor de fundo e a cor do texto é de todos os elementos que vão estar dentro do rodapé. Então por padrão a cor do rodapé vem como cinza. Para alterar basta clicar na cor. Ele vai abrir a palheta de cores para você escolher o tom e a cor desejada. E você pode selecionar a cor que você quiser. E após selecionar basta clicar abaixo em confirmar. E você também tem a opção de alterar a cor para o código. Então se você já souber o código da cor que você deseja colocar, Basta vir na direita onde tem o código e colocar o código desejado. Que então já será alterado para o código que você quiser. Aqui no meu caso como a cor do rodapé, ou seja, a cor de fundo do rodapé é escuro. Eu vou alterar a cor do texto para o branco. Então vamos clicar na cor e alterar para a cor desejada nesse exemplo o branco. Então vou clicar em confirmar. E após você selecionar as cores desejadas, basta salvar para que seja feita a alteração no seu checkout. Então para salvar, só vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. Prontinho, com isso já foi salvo corretamente. E agora se você acessar o seu checkout, no caso eu já acessei aqui. Vou atualizar a página e a cor do rodapé vai alterar corretamente para como você configurou as cores na página. Então ele já vai alterar tanto a cor de fundo quanto a cor do texto que está aqui presente. E com isso agora você já conseguiu alterar a cor do rodapé corretamente do seu checkout aqui pela plataforma YAMP. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.